O que é o ser humano? E a história deu um nome a essa figura, que é chefe, chefe da tribo. E é isso que eu estou querendo dizer mesmo, se você tem chefe ainda, é porque está no tempo das cavernas. Então ele tinha que inventar um outro jeito de se organizar, e se organizou em família. A família é uma boa estrutura para tocar agricultura. A maioria da agricultura brasileira é tocada familiarmente até hoje. E quem passou a mandar? O dono da terra, que não gostava muito de trabalhar. Então contratava alguém para fazer o jogo sujo, que a história deu um nome, que é capataz. Em algumas empresas, organizações, ele existe até hoje, só que leva o nome de gerente. Você sabe quem é? Aquela pessoa que ganha mais para não fazer nada. Você pergunta, o que você faz aqui? Ele fala, eu coordeno, eu supervisiono. Ou seja, não faz nada. Ele passa o dia controlando os outros. Acabou o que eu pedi, chegou atrasado, cadê o relatório que o homem está pressionando. Sempre tem um homem pressionando a figura. Não se sabe se é por trás ou pela frente, mas sempre tem um homem pressionando a figura. Adora assinar. Daqui que eu assino, daqui que eu assino. A Coca-Cola passa a valer menos que o Google. Google, a marca Google, vale mais que a Coca-Cola. Depois de quantos milênios? De quanto tempo? Por que aconteceu isso? É por um motivo muito simples. Você não acorda às quatro e meia da manhã com insônia e toma uma Coca. Mas se você acordar às quatro e meia da manhã com uma dor na perna, você liga o computador. Google. Dor. Batata. Perna. Enter. Yahoo! Respostas. Nenhuma atende o que você quer. Eu sei que no dia seguinte você vai ao médico com a foto do tumor que você teria. É padrão morto e único. Então, isso é importante para a empresa. Morre o padrão. Padronize o que você quiser. Padronize o produto, padronize o processo, padronize... Mas nunca padronize o cliente. Hotel padronizado é um inferno. Você chega e o cara olha para a sua casa e diz, sinta-se em casa. Eu digo, por que você está falando isso? Que é o padrão do hotel. Que a gente quer que o senhor sinta-se em casa. Mas eu não quero me sentir em casa. Porque lá em casa só tem problemas lá em casa. Só problema. Eu quero me sentir em um hotel. Você pode conversar comigo no meu site. Meus amigos de Brasília, é sempre um prazer enorme ver aqui. Nascer com a chuva. E ser acobertado pela minha família. Que estou toda aqui ainda, quase toda. Minhas filhas. Mas por esse céu. Vocês têm o prazer de desfrutar. Parabéns a cidade. Está cada vez mais linda. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada. 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 Obrigada.